Presidente Grupo Feto Parlamentar Ije Timor-Leste, em Coraza Feto Rural Sira Ije Aileu, ato envolve-se no processo de desenvolvimento. Ije Celebração, Lóron Feto Rural, município Aileu, neberializa Ije Suculahai, Presidente Grupo Feto Parlamento Ije Timor-Leste, Aliança da Consenção de Araújo, em Coraza Feto Maluxira, eleva capacidade e demonstra que a Feto Bele Lidera não contribui para o desenvolvimento. Nenha parte, com a autoridade do município Aileu, ato tomou a atenção para a igualdade no empoderamento Feto Sira e o município Aileu. Presidente Zé Betel, a cara continua a apelar para o Feto Maluxira, outro, ato continua a abrir o firme, o deleva e tania a capacidade, não demonstra que a Feto Bele, Feto Bele Lidera, Feto Competente, Feto e a potência roto, contribui para o desenvolvimento, o si nacional do e local. O somor para a Feto Aileu, a total atenção para a igualdade no empoderamento Feto Sira e o município Aileu, toma. Representante secretário de Estado de Igualdade no Inclusão, Henrique da Silva, para a Beniza Feto Rural, no Hateten, e replano, quando desenvolve a economia Feto Rural, lhe o programa Empoderar a Economia da Feto, no Capacitamos Feto Sira, o ensaça a liderança nebdiat. Representante presidente da Autoridade do Município Aileu, Vicente Villanova, para a Beniza Feto Rural, no Garante, se promove na Fata Igualdade de Gênero e o município Aileu. Me agradeço também, que a Fata de Sira e o município Aileu, a nossa autoridade agradece, orgulho para a participação de Feto Sira e Aileu, e que a Fata de Sira e Aileu é a Sucul Haio. E além de nós, atividades importantes, nós podemos elevar conhecimento, e que a Feto Máluzira, o ensaça a participação de desenvolvimento da Fata Igualdade. Tema da celebração da Feto Rural, mas que a Hacbid Econômia Feto Rural contribui para a sustentabilidade e desenvolvimento local. O município Aileu, Tomas Saldanha, RTT Li